Pessoal, olha a torneira aqui, eu vi na internet, só que a da internet o resiste é aqui, vou fazer diferente, o resiste ficar do lado direito aqui, a pressão da água aqui é muito pouca, pra você ter uma ideia, que essa torneira aqui não saia água não, ficava só aquela xiringuinha, daí ruim pra caramba, daí a pressão é pouca, mas se a pressão fosse boa aqui, mas mesmo assim ficou de primeira qualidade, olha o gasto aqui, uma luva com rosca, um joelho, um pedacinho de cano, um resiste, uma luva de borracha, duas curvas de 40 graus e um tampãozinho, um capzinho, um tampãozinho e furado aqui, daí aqui eu não colei, pra ter manutenção, serve entupir o caba, tira o biquinho aqui, agora olha a facilidade, aqui não saia água não pessoal, aqui tá saindo 30 vezes mais o tanto que saia, parece que a caixa tá secando, lá também, aí por isso tá, dá aquela atenção, mas olha aqui ó, ó, e a altura, é verdade, a caixa tá secando ó, daí a altura aqui ó, e fechou, ficou um espaço bom aqui ó, pra pia, tá vendo, fechou aqui, se achar que tá atrapalhando, que eu acredito que não atrapalha a moda a altura ó, tem uns 50 cm aqui de altura pra pia, só aí ó, rodou pra aqui, rodou pra aqui ó, lembrando que foi copiada, viu, vi na internet, né, mérito meu não, mas eu só modifiquei aqui a parte do resisto, pra ficar mais, eu acho que aqui fica mais suave, até porque se eu fosse botar ele aqui ó, ia comer mais espaço aqui né, ia jogar mais pra cá, e aqui ficou no espaço certo, agora a mulher para de reclamar né, eu particularmente gostei, quando a caixa estiver cheia aqui, eu vou ver a pressão, mas mesmo assim aqui ó, tá ótimo, tá útil, se abusou, bota pra lá, tá vendo aí, tá feito aí, economia, tchau, obrigado.